Muito obrigado. Agradeço então ao ministro. Presidente, presidente, por favor, rapidamente, um registro rápido, um registro, só quer deixar, um registro muito rápido, por favor, eu usei só poucos minutos do meu tempo, eu só queria deixar aqui o meu descontentamento com a posição da Érica Cocay, porque ela veio aqui, ela fez um discurso, ela falou 12 minutos, não foram 10, e aí ela levanta e sai, enquanto o nosso general Santos Cruz está aqui prestando esclarecimentos, inclusive é ela, isso é falta de respeito com alguém que é o ministro de Estado, nós estamos aqui, houve uma convocação, o general gentilmente esteve aqui, ela falou o que quis e o que bem entendeu e se mandou, isso é desrespeitoso, eu quero apenas que fique absolutamente registrado. Deputada, a deputada Érica solicitou ao ministro que desse licença, porque ela está inscrita na comissão de justiça, discutindo a reforma da Previdência. Desculpa, presidente, ela já falou na CCJ, eu estava lá, eu saí da CCJ e vim para cá. Ela tem as funções dela. E eu também tenho, então só para deixar claro, lá tem uma lista com mais de 100 pessoas e ela poderia jogar o nome para frente e ela já falou para eu também sair de lá. Ela foi chamada para uma tarefa que ela precisa cumprir, ela que julga a tarefa dela, Vossa Excelência também, por várias vezes já falou e já saiu e eu já precisei. Mas posso fazer o meu registro? Pode fazer o registro. A gente está falando de democracia e liberdade, então está feito o meu registro. Vossa Excelência, eu já estava encerrando o trabalho, Vossa Excelência se pede fazer um registro. Então, Vossa Excelência gosta muito de falar e não gosta de escutar. Então, Vossa Excelência fez o registro. Eu estou escutando e estou falando. Mas Vossa Excelência também cansa de falar e sai. Porque Vossa Excelência não estou julgando, porque Vossa Excelência tem suas tarefas como líder do governo, são compreensíveis. A deputada também as tem. Então, não vamos fazer julgamento. Não estou fazendo julgamento, fiz um registro. Ok. Um registro. Pois bem, registro feito faz também o meu registro, que a deputada pediu licença, porque tinha também tarefas a cumprir, como todos nós temos. Se cada um de nós formos julgar um ao outro, vamos ter problemas de relacionamento entre nós. E aí E aí